Todo debate acadêmico é um debate político, né? Você é responsável pelos privilégios que você toma e que você bebe devido ao que aconteceu no passado. Isso é algo que a gente tem... Eu espero que você termine a destino com isso na cabeça, sabe? Dessa responsabilidade que você tem diante dos imensos privilégios que nós temos pelo que foi feito no passado. Você não é culpado pelo que seu avô, seu desavô, escravizou... Não, você não é culpado. Mas você é responsável pela forma como nós lidamos com isso hoje em dia. E com as consequências, como, por exemplo, o racismo estrutural. Sobre a questão do racismo estrutural que o senhor colocou aí, eu acho que a fala inicial do senhor foi boa. Concordo com ela de que a gente não tem que ser culpado pelo que os nossos antepassados fizeram, né? Só que o senhor acredita que no dia de hoje a gente ainda tem um racismo estrutural? Sim. Com base em quê? A gente vai ter isso na sala de aula depois. Eu queria que vocês preenchessem o negócio. Agora eu vou recolher o termo de compromisso de vocês. Pode ser? Eu estou oficialmente de volta às aulas e de volta ao canal com vídeos fresquinhos para vocês. E é claro que o semestre já começou daquele jeito, né? Não tivemos confusão na primeira aula, que é essa. Mas tivemos bastante mimimi, né? A cartilha da esquerda da vitimização sendo aplicada, né? O papo do racismo estrutural baseado em absolutamente nada. Que o professor fugiu de responder a pergunta. Mas eu tive ontem História da África, primeira aula. Aí adivinha o que aconteceu? O professor esperneou e fugiu de mim no final das contas. Se recusa a dar aula com a minha presença em sala. Acompanhem só um pedacinho aí do vídeo que vocês terão acesso amanhã. Sintam esse gostinho. Você é o cara que gosta de filmar as paradas e botar na internet, é isso? Isso. Você está fazendo isso agora? Aham. Então pode parar. Não. Pode parar. Com base em quê? Com base na lei. Qual lei? Bicho, é o seguinte. Estou falando que você não pode filmar. É sim. Eu vou filmar. Eu estou me filmando. Eu vou tentar. É, não. É isso aí. Está fazendo. Eu vou tentar. Chora mais. Chora mais. Vamos usar então. Fracos. Viram aí o nível? E isso é sinal de que o semestre promete. E você sabe por que promete também? Porque muito provavelmente na sexta-feira a gente vai ter um vídeo muito bom também e vai ficar melhor ainda se você me ajudar porque nós teremos amanhã, dia 17 do 10, quinta-feira, às 13 horas, uma assembleia dos alunos em busca de cotas trans indo pressionar a reitoria lá. Vão fazer um ato, uma manifestação de pressão na reitoria para que se aprove as cotas trans que estarão sendo votadas lá. Elas podem ser aprovadas amanhã. Então, se você puder ir lá comigo, me dar aquela força como da última vez que fizeram a assembleia antifascista contra mim, eu agradeço demais a ajuda e conto com você. E se você tiver um megafone também, para a gente garantir que o meu direito de fala vai ser exercido de fato, porque óbvio que eles não vão deixar eu participar, mas vão ter que nos ouvir. E tanto para o megafone quanto para você participar, me mande um e-mail para a gente combinar como foi da última vez, que aí, se você quiser participar, eu te coloco lá no nosso grupo. E se você tiver um megafone, a gente combina de eu pegar com você amanhã de manhã. E voltando à aula do nosso vídeo de hoje, quando cheguei na sala, o professor já estava explicando sobre o termo de compromisso que ele entregou para cada um dos alunos assinarem, onde tinha, basicamente, a proibição de que se fizesse gravações durante as aulas, né? Claro que por minha causa. Acompanhem aí. A dignidade é um conceito irrestrito. É o único direito irrestrito, inviolável, inegociável, reconhecido na Declaração dos Direitos Humanos. Então, eu acho isso uma ótima baliza, uma ótima linha para que a gente comece a pensar a nossa tática pedagógica. Qualquer coisa que for colocada na sala de aula, qualquer coisa que for ministrada, qualquer fala, tem que ser sempre pensada dentro do direito da dignidade humana. e não atingir a dignidade do outro. Isso é o mais importante. Se a gente tivesse isso como baliza no nosso dia a dia, talvez a vida fosse mais leve e mais cloruda. Então, pensem nisso. Não quer dizer que vocês não tenham liberdade para sonar dúvidas aqui. Nós estamos aqui para aprender, mas pense sempre na alteridade. Pense sempre no que pode machucar o outro. Pense sempre naquilo que pode ferir o outro. Porque ninguém sabe as mazelas e as bonanças que cada um de nós passamos. Se a gente tivesse isso um pouquinho mais internalizado dentro da gente, talvez a gente tivesse uma sociedade mais respeitosa, com menos violência, com menos preconceito, com menos corrupção e assim vai. Todo debate acadêmico é um debate político. A gente está aqui para debater e pensar. O passado não está morto. O passado tem consequências nos dias atuais. E a gente tem que pensar nessas consequências. Eu sempre digo uma frase que é não é que você seja culpado pelo que aconteceu, mas você é responsável pelos privilégios que você toma e que você bebe devido ao que aconteceu no passado. Isso é algo que a gente tem. Eu espero que você tenha linda destino com isso na cabeça. Dessa responsabilidade que você tem diante dos imensos privilégios que nós temos pelo que foi feito no passado. Você não é culpado pelo que seu avô, seu desavô, escravizou. Não, você não é culpado. Mas você é responsável pela forma como nós lidamos com isso hoje em dia. E quais consequências como, por exemplo, o racismo estrutural. Avaliação. No dia da prova, eu escolho um pobre coitado ali fora do corredor e trago esse pobre coitado pela sala e ele vai sortear dois eixos temáticos com questões que eu já previamente elaborei para que vocês possam responder. Então, vocês não vão saber qual é o eixo temático que vai cair na prova. Mas vocês podem consultar as anotações que vocês fizerem na sala de aula, fichamentos. Não precisa trazer impresso. Pode consultar no computador. Pode consultar no celular. Não tem problema. Tá bom? Agora, não pode consultar o que você quer. E eu chamo sempre uma pessoa de fora que é para vocês culparem ele se vocês se derem mal na prova. Não culpar o professor. Porque eu não trabalho com conceito de culpa. Desculpa para quem trabalha, mas eu não trabalho com conceito de culpa. Então, não adianta me fazer sentir culpado por alguma coisa. Agora, eu vou adorar fazer vocês se sentirem culpados por quase tudo que der errado. Essa é a parte bonita de ser professor. Brabão ele, né? Rapaz. Mas aí seguiu para a explicação do cronograma dos textos que vão basear as nossas aulas. Aí, tiveram bastantes textos desses que me chamaram a atenção para um sentido de que parece que foram colocados lá com um motivo claramente ideológico. Aí, eu coloquei, deixei essa parte para vocês fazerem essa análise e a gente conversar sobre. Vocês acham também o mesmo que eu? Parece ser textos que explicam o Brasil de uma forma política de esquerda que os agrada? Que se a gente fosse olhar a forma certa de ensinar Brasil, porque a gente está estudando a história do Brasil 1, como a gente começou enquanto civilização de uma colônia que se tornou depois independente, uma república. Esse é o jeito certo de ensinar ou o jeito ideológico? Me diz aí. O cronograma. Vamos lá, esculpir, mostrar para vocês como é que vai ser o cronograma. Passar rapidinho por ele. Não tem muito trabalho a fazer. Próxima aula, a gente vai ter o texto da Bell Hooks, ensinando a transgredir. Certo? Tem um texto extra nesse tema, que é o texto da Lélia Gonzalez, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que é para a gente entender o que se chama essa pedagogia pela liberdade, que é a Bell Hooks, que a gente vai adotar aqui na sala de aula, essa prática pedagógica. E aí depois a gente vai ter um texto do Carlos Fausto, Fragmento de Cultura Tupinambá, sobre a antropofagia Tupinambá. Depois a gente vai ter um texto de um cara que eu detesto, mas que tem um nome lindo, André Cabral, que sou eu. E aí chama Violências Indígenas no Brasil, um estudo sobre resistência na América Portuguesa, é para a gente entender um pouquinho como funcionava essa dinâmica dentro do Estado. É um estudo de caso. O eixo temático 2, Escravização de Africanos nos Trópicos. E aí a gente tem o seminário 2, Cancos da Violência e Escravos dos Senhores na Capitania do Rio de Janeiro. Certo? E no dia 27 e 11 a gente tem um livro sobre o Candomblé, que é do ministro Nicolau Tares, A Formação do Candomblé. Depois a gente tem no 9 e 12, um texto do Trópico dos Pecados, que vai tratar sobre misoginia no período colonial. No dia 11 e 12 a gente tem, é a segunda vez que eu estou adotando essa monografia, de um aluno que foi aluno aqui do nosso curso, defendeu em 2018, e ganhou o prêmio de melhor monografia do Departamento de História do ano de 2018, que é a monografia do Guilherme Brás, que se chama Baltazar da Lomba, Estudo de Casos sobre Sodomia durante a primeira visitação de Santa Física no Brasil. E aí, no dia 16 e 12, a gente tem o seminário 4, da Júnia Ferreira Furtado, Chica da Silva e o Contrator do Diamantes, o outro lado do Mickey. Certo? É também um texto que eu gosto muito. Este temático 6, Política e a Economia na América Portuguesa. A gente vai começar no dia 21 com o texto do Fragoso, Guedes e Krause, que é a América Portuguesa e os Sistemas Atlânticos na época moderna. Não é um texto muito querido pelos alunos, mas geralmente é o texto que cai na prova. Não sei porquê, é sempre só o teatro. E no dia 5 e 12, a gente tem, eu entrego as notas e a gente faz uma avaliação da disciplina aqui na sala de aula. Eu sempre converso sobre a disciplina, o que funcionou, o que não funcionou, o que pode melhorar, o que não pode melhorar e assim vai. A gente debate todos os textos, qual é o texto que mais gostou, qual é o texto que mais ou menos gostou, qual é o texto que funcionou, qual é o texto que não funcionou. Tudo isso é discutido sempre, eu faço isso em todas as disciplinas no dia de aula. Tá bom? Mais alguma dúvida sobre... Fala. Sobre a questão do racismo estrutural que o senhor colocou aí, eu acho que a fala inicial do senhor foi boa, concordo com ela, de que a gente não tem que ser culpado pelo que os nossos antepassados fizeram, só que o senhor acredita que no dia de hoje a gente ainda tem um racismo estrutural? Sim. Com base em quê? Tem isso na sala de aula depois. Eu queria que vocês preenchessem o negócio, agora eu vou recolher o termo de compromisso de vocês, pode ser? Eu não vou assinar por causa dessa parte final que eu acho que inclusive é pra mim, aí depois a gente conversa sobre... Ok, eu vou colocar então que você se recusou a assinar. Pode ser. Tá bom? Mas a gente precisa conversar sobre isso, né? Tá bom.